E estávamos as duas na cave à procura de um apito. E isto com 40 graus, não brindem. Diz assim a minha amiga, epá, eu com este calor já não aguento, vou ter que tirar a parte de cima. E tirou, ficou em tronco nu. Epá, mas eu olhava para o peito da rapariga, sem setean, e aquilo não mexia, meu. Até que eu pensei, se ela tira, também tiro. Lá tirei. Assim ela viu que as minhas também não mexem. Epá, continuámos à procura do apito, até que a rapariga tropeçou num camping-gás, ou caiu por cima de mim toda suada. E a perna? Oh Bruno, vê lá as pedidas dá uma... Queres que eu te ajude? Não, não, já ajudaste, muito. A sério? Eu lá as pedidas dá uma coisa. Não, tem que ir só a casa de banho, já vai. Tá, e foi assim, eu vou lá. Foi. Aplausos. 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 Aplausos.